Música Por que? Por que? Te amo Não vou encontrar Não vou encontrar Não vou buscar Acertei Um pouco disso E sufrir em teu amor Sempre me chegou E com toda essa graça Me ensinou a desistar E eu sou mais Eu quem vi Por que? Eu quem Fiz em mim Fiz em mim Uma boa noite Boa noite Vamos colocar em pé juntos Vamos Orar nesse tempo Não é? Colocar juntos a nossa vida Diante do altar do Senhor Para esse culto aqui Que eu e você Estamos prontos a oferecer a ele Como esse sacrifício Vivo, santo e gradável Né? Essa atitude A minha atitude E a sua Que é a atitude De quem confessa a Jesus Como o Senhor da sua vida E se você está visitando A gente hoje Aqui pela primeira vez Né? Convidado por alguém Ou chegou aqui hoje Né? Para estar com a gente Celebrando esse culto Nosso sentimento É que você se sinta em casa aqui Como uma família Onde nós podemos juntos Com as nossas diferenças Cada um tem o seu jeito de ser Mas na unidade Que nós encontramos Na presença do Senhor Em nosso meio E o meu desejo É que você sinta Um ambiente diferente aqui Mesmo nos louvores Nos momentos nossos De dedicação No momento Nós ouvimos a palavra De Deus Que você se sinta em casa À vontade E que a presença preciosa Do Senhor Jesus Aqui neste lugar Que a ação do Espírito Santo De Deus aqui neste lugar Possa te produzir a paz Que você também está procurando E as respostas De tantas perguntas Que muitas vezes nós temos E não encontramos E corremos atrás E buscamos aqui e ali E a gente não encontra O meu desejo É que essa presença preciosa Do Senhor hoje aqui Possa também trazer Ao teu coração Aquilo que você deseja Mas o que Ele tem preparado Para derramar em nosso meio aqui Você concorda A gente orar assim? E a gente pedir isso Ao Senhor aqui esta noite Então fecha os teus olhos aí E faz essa oração Senhor Sei que pode ser só o início De um culto talvez Mas é a oportunidade Que eu e você temos De já entrarmos juntos Na presença do Senhor Esse culto vai ser diferente Se para você Ele for diferente Esse culto vai ser especial Se para você Você tornar ele especial Esse tempo juntos aqui Vai ser marcante Para a sua vida Se você fizer desse momento Um momento marcante Para a sua vida Pai querido É diante da tua santa presença Que nos reunimos aqui Motivos, razões, sentimentos Necessidades Ah pai querido Nós temos várias O Senhor sabe em cada uma delas Todas as coisas que nós precisamos A tua palavra nos garante Nos diz que todos os dias Todos os dias As misericórdias do Senhor Se renovam Cada manhã Pela nossa vida A tua palavra nos diz Que nós podemos chegar a noite Quando vamos descansar E em paz Nós deitarmos E descansarmos Porque se o Senhor É quem está conosco Nós experimentamos A sua boa mão Ali nos sustentando A tua palavra nos diz Que todas as vezes Que nós entramos Com o nosso coração Contrito diante Da tua presença O Senhor Jamais desprezará E quando nós Oramos assim E quando eu coloco Estas questões Diante do Senhor Não é pai Como alguém Que tem o direito Direito de exigir Algo de ti Alguém que está Exigindo do Senhor Para que algo De diferente aconteça Mas é porque Nós precisamos E necessitamos Do Senhor Em todo o tempo Então renova O nosso ânimo Renova a nossa alma Renova a alegria De estarmos Na tua presença Renova a nossa fé Essa noite Assim pai Como um pai Aconchega um filho Nos braços Assim seja Essa noite O sentimento Do nosso coração Aqui Nós nos sentimos Envolvidos Pela presença Preciosa do Senhor Aqui neste lugar Espírito Santo Do Senhor Tenha liberdade Aqui na minha vida Na vida de cada um Dos teus filhos Tenha liberdade De passear Em nosso meio Aqui Os olhos Do Senhor Que estão Voltados A este lugar Sonda o nosso Coração E vê em nós Um sentimento Profundo E verdadeiro Na nossa alma De sermos Encontrados Pelo Senhor Mas também De queremos Encontrar o Senhor Aqui nesta noite Dedicamos a ti Essa celebração Esse culto Dedicamos a ti Todo o programa Que foi preparado Pai querido Todos os detalhes Ficam sem sentido E sem razão Se o Senhor Não for o centro Tudo o que nós Preparamos Se não tiver A benção Do Senhor Pode ser apenas Um bom programa Mas não é isso Que nós queremos Não é isso Que eu desejo Essa noite Eu queria Junto com esse povo Aqui quando Começamos a abrir Os nossos lábios Para louvar E dizer Da sua maravilhosa Graça Sobre nós Como se fosse Um exército Marchando rumo Ao encontro do Senhor E é que assim Pai Na tua presença Diante do trono Da graça A gente possa Se render juntos Com os que estão Aqui nesse culto Aqueles que estão Conosco pela TV Aqueles que estão Conosco pela internet Porque a presença Do Senhor Está em todos os lugares Que essa presença Que essa presença Nos envolva Essa noite E já abrimos O nosso coração Desde já Para receber Aquela porção Especial Da semente Da tua palavra Que tanto Diz aí Que a graça de Deus Esteja sobre você Você que está Com a gente Pela internet Pela internet Pela TV Que a graça De Deus Esteja com você Amém Do meu pecado O seu amor É maravilhoso O rei da glória Ele é o rei dos ex Ele abala a terra Abala a terra Com sua voz Maravilhados O adoramos O rei da glória Ele é o rei dos ex Maravilhosa graça O verdadeiro amor Tomou o teu lugar E suportou-me a cruz E entregou-se a vida Para que eu fosse livre Pelo que fez por mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele transforma A minha vida E faz-nos óculos Filhos e filhas O rei da glória Ele é o rei dos ex Coberta Entre as nações E como o sol E como o sol E quando está-te O rei da glória Ele é o rei dos ex E a maravilhosa graça Maravilhosa graça Aleluia Ele é o rei dos ex E o rei dos ex E o rei dos ex Ele é o rei dos ex Jesus, eu canto pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, Digno, Digno é a maravilhosa graça O verdadeiro amor Tomou o seu lugar E suportou minha cruz E entregou sua vida Digno é o Cordeiro de Deus Aleluia Por esse eu canto Porque eu sou livre Sou livre em Jesus Esse grandioso Senhor Essa canção você conhece muito bem a letra dela Então abra o teu coração E declare ao Senhor o que Ele é Em todo o tempo Amém Vestido de esplendor É Deus da criação É Deus da criação É rei da criação Na luz da terra O Deus da criação Só você cantando Grandioso é o Senhor Cantarei Cantarei Grandioso Meu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor E o teu amor E o teu amor exaltarei Grandioso é o Senhor E o teu amor 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 Ele é o trino Deus Ele é o trino Deus Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Cantarei Grandioso é o Senhor Seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Cantarei Grandioso é o Senhor Seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor E com minha alma canta o Senhor E com minha alma canta o Senhor E com minha alma canta o Senhor Seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Seu nome exaltarei Seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor Aleluia Grandioso é o Senhor Amém Amém O Senhor é o Senhor O Senhor é digno de toda glória Não é verdade? É pra Ele que a gente Tá cantando E é pra Ele que nós Estamos referindo Essas palavras Digno de glória Tudo por Ele E por meio dEle Para Ele Levantamos nossas mãos É o Teu nome Senhor Digno de glória Digno de glória Digno de glória E honra Levantamos nossas mãos Porquê? Maravilhas tu fazes Maravilhas tu fazes Aleluia Não há outro igual a Ti Porque grande é Sua Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Digno de glória Digno de glória E honra Você pode levantar a sua mão Levantamos a Ti Senhor Mas também a Teu nome Exaltar Digno de glória E honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Outro igual a ti, não há outro igual a ti. O que grande és tu, maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu, maravilhas fazes tu. Porque a gente deve, tudo que tem fôlego, deve louvar ao nosso Deus Você pode sentar-se querido Nós estamos adorando ao Senhor juntos aqui Mas eu tenho algumas informações para você A primeira delas é a indicação do livro dessa semana Crise, uma oportunidade para Deus agir Ele se baseia nas profecias do livro de Jonas E vai aplicando aos contextos da vida Então eu queria indicar esse livro aqui para vocês Queria também dizer para você Que nós temos um centro de formação ministerial aqui na igreja E temos muitas pessoas já que passaram pelo centro de formação ministerial E já estão atuando em áreas diferentes do ministério aqui da igreja 97% das pessoas que participam do centro de formação Estão ativamente exercendo algum ministério Então eu queria desafiar você A que sente no seu coração, aquele impulso da graça de Deus Para servir, para exercer um ministério E às vezes a gente nem sabe muito bem que ministério E uma das coisas que acontecem no centro de formação É que a gente mostra todas as áreas da igreja que tem carências E aí você vai orar e pedir a Deus para a gente levantar um time E esse grupo ele estagia dentro desse ministério durante o curso E é muito comum porque no final Você já está tão envolvido no ministério Que você diz, eu já tenho meu ministério Já estou exercendo Alguns têm um sonho, por exemplo E esse sonho é alguma coisa completamente nova E aí colocam esse sonho para a liderança E a gente incuba um novo ministério Então eu queria desafiar você a fazer parte do CFM As aulas começam na outra semana É isso mesmo? Na semana que vem, se não me falha a memória Então você tem tempo ainda de fazer a sua inscrição E poder participar conosco Nós temos, na outra semana, na quarta-feira Começa o Summit O Summit é um congresso de liderança internacional Ele acontece na cidade de Chicago E através de videoconferência 900 cidades diferentes do mundo Você pode participar desse congresso A vantagem de assistir aqui no Brasil É que você tem tradução simultânea Então às vezes você vai lá para um congresso internacional Mas se você não tem fluência em inglês Você não vai aproveitar tanto assim E aqui, na videoconferência Você tem todo o material traduzido E isso ajuda todo mundo a participar No dia 24 vai ser a abertura Toda a igreja está convidada Quem quiser participar, pode participar Vamos ter duas pessoas falando Eu vou ser um dos pregadores da abertura E a outra palestra vai ser dada pelo procurador da República Deltan Dallagnol Que é irmão nosso da igreja do Bacacheri E trabalha na operação Lava Jato E ele vai falar sobre ética Vai falar sobre corrupção E eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar E você já imagina Então queria convidar você para a quarta-feira Está conosco aqui Quinta-feira à noite Sexta-feira E sábado o dia inteiro Você tem que pagar uma inscrição Para essa videoconferência E aí você Essa inscrição é de 100 reais Mas você pode pagar em 10 parcelas de 10 reais No seu cartão de crédito Então a ideia é que todos possam participar Você vai fazer um investimento no seu crescimento De 10 reais por mês nos próximos 10 meses E assim todo mundo pode participar De um congresso internacional De um congresso de altíssima qualidade Isso Vários líderes da igreja Que nós já fizemos Já participamos E temos participado ao longo dos anos Então na semana que vem Começando na quarta-feira Quarta-noite Você vem para ver como é que é Quinta-feira Sexta Sábado Até a tardezinha Acho que até 6 horas da tarde Quando termina Esse congresso Então eu queria fazer esse convite para você Você também recebeu Quando você entrou Espero que tenha recebido Uma folha Tá? Que está dizendo assim Boletim Da primeira igreja Batista Em Curitiba Edição especial Tá? Recebeu essa folhinha aqui? Não? Então levanta a mão Quem não recebeu aí Tá? Tem várias pessoas aqui no centro Que não receberam Tá? Você pode O pessoal da recepção Está passando com as folhas aí Você levanta a mão Quando você vê Que ela está passando Perto da sua fila E vai fazer chegar Essa aqui é uma folha de indicações A igreja começa agora o seu processo Para a eleição da nova diretoria A cada dois anos A igreja elege Dentre os membros da igreja Pessoas que vão nos ajudar A administrar a igreja Ao longo de dois anos Então os cargos estão todos colocados Aqui na folha no verso Então você vai ver ali As indicações Aquelas que você desejar fazer E você pode preencher essa folha E ao longo dessa semana Pode entregar hoje Mas pode entregar amanhã Depois de amanhã Até domingo que vem Então algumas pessoas dizem Mas puxa vida é tanta coisa Eu queria orar Eu queria pensar um pouquinho Então você pode levar Tá? Desde que você não esqueça Tá? E você pode devolver Tem algumas urnas espalhadas Aqui no saguão de entrada Você pode devolver também Nos cofres dos dízimos Ou nos gasofiláceos Então você pode preencher E devolver Para que as indicações Sejam consultadas Os indicados sejam consultados Orientados E a gente prepare Então a eleição Que vai acontecer Na data que está marcada aqui Que dia vai ser? Dia 20 de março No culto No culto das 11 horas da manhã Esse vai ser o único culto Que a gente vai poder votar Tá? Então você tem que se programar Para estar aqui No culto das 11 horas da manhã Nossa experiência De tentar fazer Nos três cultos Da última vez Não foi boa Tá? Então nós vamos tentar Fazer num culto Marcando uma data Um horário E aí você vem Para essa convocação Na frente Você tem Também A indicação Dos diáconos Tá? É A igreja batista Tem dois oficiais Tá? São os pastores E os diáconos Os diáconos Eles fazem o que? Qual é o papel diaconal? A diretoria Administra a igreja Os diáconos Eles ajudam os pastores No pastoreio da igreja Então eles nos ajudam Com a ceia do Senhor aqui Eles nos ajudam Levando a ceia do Senhor Na casa Das pessoas que são enfermas Visitando os enfermos Atendendo Aqueles que estão Vivendo um tempo de aflição Seja ele qual for Até financeira Eles Estão nos cultos A entrada Ajudando a introdução Ainda que nós tenhamos Introdutores Como se fossem pastores Que estão lá Para ver Uma necessidade Um problema Orar pelas pessoas Responder uma dúvida Atender as questões E demandas Nos ajudam Nos momentos de oração Intercedendo pelas pessoas Eles junto com os pastores Compõem o ministério da igreja Tá? Então Por isso é que aqui nessa folha Tem alguns critérios espirituais Que precisam ser preenchidos Segundo a palavra de Deus Para que alguém exerça Um ministério Ele vai ser indicado Tá? Ele vai ficar numa prova Diaconal de três anos Ele vai exercer o ministério Diaconal Por três anos Tá? Caso ele sirva bem Porque está escrito assim Na bíblia Né? E caso ele entenda Que esse é o ministério dele E a igreja também entenda Então a igreja vai promover Um exame E uma ordenação Diaconal Deles Depois desses três anos De prova Então esse é um momento Muito especial Na vida da igreja O ministério Diaconal Faz uma indicação Que vai ser composta Junto com essa E os irmãos Também podem indicar E depois nós vamos Chamá-los Para orientação Conversarmos Nós falarmos Do que é a missão E também no dia Vinte de março Nós vamos proceder A eleição Para a prova Do diaconato Tá? Eu acho que eu falei Tudo que tinha que falar aqui Né? Ah, o relógio de oração Nossa, tem tanta coisa Aqui hoje, né? Nós estamos começando A nossa campanha de oração Ela vai começar No mês de março E a gente está Se preparando para isso E o nosso desejo É a gente ter Um relógio de oração O que é isso? A cada quinze minutos Das vinte e quatro horas Ter alguém da igreja Orando E representando a igreja Diante de Deus Naquilo que são Os pedidos De intercessão Que chegam para nós Então você vai receber Esses pedidos Pelo seu e-mail E você vai separar Aqueles quinze minutos Para interceder A favor das coisas Que são gerais Da igreja E por pessoas Nosso sonho É ter as vinte e quatro horas Completas Algumas pessoas Dizem Pastor Mas quinze minutos Não tem problema Pega duas Meia hora Pega três Quarenta e cinco Você vai pegar Conforme O seu coração Manda Mas a gente coloca Quinze minutos Porque a gente entende Que é um tempo viável Para qualquer pessoa Separar quinze minutos Para orar Não é uma coisa Fora do normal Você gasta Esses quinze minutos Cantando no chuveiro Não, agora não Que tem que fazer Economia de luz e água Mas já cantou muito No chuveiro Então gente Esse é o tempo Que a gente Adora Deus Ora e intercede Você pode se inscrever Para a gente ter esse controle E você receber Pelo e-mail Também Essas informações As inscrições Podem ser feitas Aqui no saguão Tá Elas podem ser feitas Também Pelo e-mail Não é Ministério É isso não Qual é o e-mail agora Oração Não sabe Tem É da interseção É Ministério Ministério Oração Tudo junto Sem cedilha Sem tio Arroba Bibicuritiba Org.br Ou no whatsapp Que está aí Parecendo Joga aí na tela Esse whatsapp Que agora é mais fácil Joga aí na tela Por favor Não Não Esse é o tempo Que eu já ultrapassei Do meu tempo Não precisa mostrar Tudo isso Vai Coloca o whatsapp Aí para mim Aê Entrou aí 9189 7300 Manda um whatsapp Com os seus dados Você está feito aí Está feito assim A sua inscrição Queria que você Abrisse a sua bíblia Em 1ª crônicas 29 1ª crônicas 29 Versos 14 Em diante 1ª crônicas 29 Versos 14 Em diante A bíblia diz assim Olha No entanto O meu povo E eu Não podemos De fato Te dar Nada Pois Tudo Vem de ti E nós Somente Devolvemos O que já Era teu Tu sabes Ó Senhor Que tanto Os nossos Antepassados Como nós Passamos pela vida Como estrangeiros Como pessoas Que estão De passagem Os nossos Dias São como uma Sombra Que passa E não podemos Escapar da morte Ó Senhor Nosso Deus Nós trouxemos Toda esta riqueza Afim de construir Um templo Para honrar O teu santo nome Pois Tudo isso Veio de ti E tudo é teu Eu sei Que tu pões A prova Os corações E amas as pessoas Corretas Com honestidade E sinceridade Eu te dei De livre vontade Tudo isso E vejo com alegria Que o teu povo Que está reunido aqui Trouxe de boa vontade E ofertas a ti Ó Senhor Deus Dos nossos Antepassados Abraão Isaac Jacó Conserva Para sempre No coração Do teu povo Esta disposição E este Pensamento E guarda O fiel A ti Que coisa tremenda Essas palavras De Davi Foram ditas Quando ele já estava Bem velhinho Ele iria passar O governo Para o seu filho Entregar O reinado E ele tinha Delegado Ao seu filho Uma missão Construir O templo Lá na cidade De Jerusalém Até aquele dia Os cultos As celebrações Os sacrifícios Eram feitos Eram feitos Numa tenda Chamada Tabernáculo Mas ele queria Construir um palácio Para Deus A palavra templo Na língua hebraica Quer dizer palácio Um palácio Para Deus E ele então Faz o modelo Faz a maquete Faz as plantas Do que seria Esse templo E levanta Uma oferta Dele mesmo E ele então Coloca a disposição Do seu filho Para a construção E aí o povo Motivado Também começa A levantar Uma oferta Para essa construção E nesse dia Quando ele vai Passar essa incumbência Ao seu filho Ele faz Essa oração A gente não pode Te dar nada Porque tudo Já pertence Ao Senhor E de repente Ele fala Sobre Nós estamos De passagem E não podemos Levar nada Daqui É interessante Que o profeta Jeremias Faz uma Paródia disso Ele diz assim Olha como esse povo É estranho Ele vai E diz Essa terra é minha E faz uma Escritura da terra Mas ele vai morrer E essa terra Não vai com ele Porque nada É dele A Bíblia vai dizer Que você Chega nu A essa terra E volta nu Porque você Não vai levar Nada do que está aqui Porque tudo Pertence ao Senhor E ele então Diz assim Olha O que alegra O meu coração É saber Que de boa vontade Voluntariamente Nós entendemos Que tudo é teu E te honramos Nesta hora Com essas ofertas Celebrar o Senhor Dízimos e ofertas É uma Expressão de culto De quem entende Quem é Deus Deus É Senhor Sobre todas as coisas E é isso Que nós vamos fazer Daqui a pouquinho Quando voluntariamente Você se levanta Do seu lugar Vai até uma Dessas caixas Que estão espalhadas E consagra Ao Senhor Os seus dízimos E as suas ofertas E essa é a expressão Consagrar Ao Senhor Reconhecendo Que ele é o Senhor Da tua vida E a gente é fiel No pouco E ele é fiel No muito Que ele derrama Sobre a nossa vida E essa fidelidade Que a gente vai cultivando Como devoção No nosso coração Eu tenho dito Para vocês Que a gente está Numa campanha Para poder Terminar Aqui a escada De incêndio Que foi exigida Recentemente De nós A gente está Todo vapor Trabalhando Porque dessa escada Depende O nosso alvará De funcionamento Depende O certificado De conclusão De obra E a gente não pode Com quatro mil pessoas Aí frequentando Ao longo da semana Passam aqui dentro Doze mil pessoas Tá A gente não pode Ficar sem esses documentos Então a gente está Fazendo isso Nós já recebemos Uma oferta De oitenta e oito mil reais Pela misericórdia de Deus Para esse projeto Depois Fizemos os orçamentos Da escada E também De toda saída Eu vou ter que fazer Lá atrás Do Atrás Do edifício Tem um corredor Esse corredor Tá na terra Tem um desnível Grande Então eu vou ter que fazer Todo o piso Daquele corredor Fazer as escadas Que descem Colocar os corrimãos Corrimão Corrimão Como é que é isso aí? Mãos Tá certo? É isso mesmo? Corre É isso mesmo Corrimãos Tá certo Então vamos lá Fazer aquilo ali São cinquenta metros De calçamento Ali e tudo Então nós vamos precisar De mais sessenta mil reais Além da oferta Que temos Semana passada Eu falei isso E já levantamos Uma oferta E levantamos aproximadamente Vinte mil reais A semana passada Para esse fim Então falta quarenta Louvado seja Deus Deus é muito bom Então hoje eu queria pedir Para você A participar conosco Desse momento de ofertório Foi muito interessante Porque eu contei de manhã A história De uma criança Que anos atrás Ela num momento Desse de oferta Veio e entregou A chupeta Não é que está a chupeta Está ali Pega lá Entregou a chupeta E que uma outra pessoa Que estava aqui Comprou a chupeta Foi tão bonito Porque no culto Das onze horas Veio uma menininha E entregou Essa chupeta aqui Tirou da boca Está aqui Do jeitinho Que ela me deu Chupadinha Está aqui Não é Colocou aqui E entregou Junto com a sua mamãe Depois a gente chamou Aqui para orar Para agradecer a Deus Porque oferta é isso Qual é o valor da chupeta Só quem tem um filho Que chupa uma chupeta E entende quanto vale Uma chupeta Vai tirar dessa criança Que não vai dormir a noite E de repente Essa criança vem E naquele momento Entrega ao Senhor isso Que valor tem isso aqui Para Deus Oferta é isso Quando de uma maneira Espontânea Voluntária Sacrificial A gente consagra Ao Senhor E honra a Deus Com o nosso melhor Então nessa hora Eu queria convidar você A adorar ao Senhor Servir ao Senhor Com o seu cântico Com a sua vida Com o seu tempo Mas também com os seus dízimos E as suas ofertas alçadas Você pode se colocar em pé E erguer a sua poltrona Fica mais fácil Para as pessoas transitarem Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas Eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas Eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Em meio aos muitos problemas Em meio às lutas sem fim Por entre os muitos dilemas Que se apresentam pra mim Às vezes eu posso passar Uma noite inteira chorar Mas sei que meu Deus Logo pela manhã Fará novamente o sol brilhar E encherá de alegria Aos meus lábios E o meu coração de louvor Assim vou descansar Sim, eu vou confiar Sim, eu vou confiar Em seu grande e imenso amor Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas Eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Meu Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas Eu sei Eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Só de ouvir Tua voz De sentir Teu amor Só de pronunciar o renome De sentir Teu nome Só de pronunciar o renome De sentir Teu nome De sentir Teu nome Os Teus mentos se vão E a boca sofrer Por quê? Pois de paz Pois de paz Pois de paz Tu inundas Teu ser Jesus Jesus Que doce nome Que transforme na alegria O meu triste coração Jesus Só o Teu nome É capaz É capaz de dar É capaz de dar Alguém Alguém Salvação Cada vez Cada vez que a minha fé É provada É provada Tu me dás a chance De crescer Só você cantando Olha o que você Olha o que você vai cantar As minhas provações São maiores Maiores que o meu Deus Que doce Que doce Que doce Que doce Porque eu sei Que pela fé Se a gente de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do Seu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover O sobrenatural Vou lutar e vencer Vou cantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do Seu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do seu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover em sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou viver A cada dia vou viver A cada dia vou viver Rompendo em fé Aleluia! Aleluia! Ô querido, você é com convicção essas palmas aí De quem está rompendo em fé No Senhor Jesus Você já teve a oportunidade em algum momento assim De você estar orando diante da presença de Deus Orando, orando, orando Sabe aqueles momentos que a gente Parece que desaba assim, né? Diante da presença de Deus E fala, e fala, e fala, e fala E aí a gente vai colocando, colocando, colocando as nossas coisas E esses dias eu estava assim Falei, Deus tem tantas coisas acontecendo Tem misericórdia, me dá graça Está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo Eu preciso de um milagre aqui Como que eu vou fazer com aquilo? Deus, está tudo crescendo Como é que a gente vai fazer? E o Senhor não tem falado nada nessa semana E gente, como faz falta Eu não sei se para você Mas para mim Como faz falta Não ouvir todos os dias O Espírito Santo falando no meu coração Alguma coisa Nem que seja assim Eu já te ouvi Nem que seja isso Como faz falta Mas sabe aqueles momentos que Deus fica em silêncio? E a sensação do coração, da alma É que você colocou várias coisas E você só escuta Aquele vento batendo Só escuta a sua respiração E a sensação é que Deus não está te respondendo Mas aí nesses momentos tão preciosos E foi tão bom experimentar isso com Deus esses dias Aí de repente a sensação é que aquela brisa suave do Espírito Santo Aquela brisa suave que vem e bate Como se fosse um sopro assim em você No seu rosto E você sabe que apesar daquele silêncio todo Que você está sentindo ali Deus está ali Talvez Ele não responde aquela hora Mas Ele fala assim Daquele jeito Eu estou aqui E aí a gente chora de novo Bom, nem precisa falar que eu choro mesmo Mas você já chora de novo Porque você fala assim Deus Só essa presença preciosa do teu Espírito Essa brisa do Senhor passeando aqui Já traz tanta paz para o meu coração E aí a gente pode descansar no Senhor Eu queria convidar você a cantar essa canção Para você preparar ainda mais o teu coração Para ouvir aquilo que Deus tem para você essa noite aqui Mas conforme você vai cantando Vai liberando os sentimentos do teu coração Que talvez possam te impedir de você entender O que é descansar nos braços do Senhor Amém? Então cante assim Cobre-me Cobre-me com as tuas mãos E com o teu poder, Senhor Vem me esconder Se o trovão e o mar 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 Sobre a tempestade eu voarei Sobre as almas eu também Descansarei Descansarei Amém E como um bálsamo para sua alma Declare assim Minha alma está segura em ti, Senhor Sr. brethren E como um bálsamo para sua alma E como um bálsamo para sua alma Se o trovão e o mar Se o trovão e o mar Sobre as águas Tu também És Ele Descansarei Pois sei que és Deus Se gravar o mar Seu Deus Sobre a tempestade Eu vou Sobre as águas Tu também És Ele Descansarei Pois sei Só você cantando essa frase Descansarei Pois sei Isso, só você agora Descansarei Pois sei Que és Deus Aleluia Como é bom poder descansar assim nos braços do Senhor, amém? Amém Queridos, vocês podem sentar Queria meditar nessa noite com você Começamos a meditar hoje pela manhã no Salmo 23, não é? Queria ler com você, já está aí na tela, a gente pode ler A palavra do Senhor diz assim O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida Que habitarei na casa do Senhor Por longos dias Eu disse pela manhã que Eu recebi uma mensagem do Nasser Uma mensagenzinha de áudio E ele dizia assim Olha Pascoal Eu sonhei com você essa semana E eu sonhava Que lia para você o Salmo 23 E aí então eu queria ler Alguns versículos desse Salmo E ele leu lá naquela mensagenzinha de voz E aquilo ficou no meu coração E eu disse Puxa vida Eu vou meditar nesse Salmo Quero pensar nele E comecei a meditar E foi aquele texto Que ficou a semana toda no meu coração E a gente vai meditando E aquilo que eu vou colocar aqui Que comecei a colocar pela manhã Na verdade são essas reflexões Dessa meditação Eu falei hoje pela manhã Que é importante a gente conhecer o cenário O cenário que está por trás do Salmo 23 É a velhice de Davi Davi lá no final da sua vida Ele vai escrever esse Salmo E ele vai estar como que Trazendo a sua mente imagens Que ele retrata em poesia Então cada uma dessas frases aí São imagens Que vem à mente de Davi E ele transforma em poesia e canto Porque isso é um hino Que era cantado E ele então faz essa composição A gente estudou pela manhã Cada uma das imagens A primeira imagem era O Senhor é o meu pastor A expressão é Javé E Javé É o meu pastor E naturalmente a consequência é Eu sou ovelhinha dele A primeira imagem é de intimidade com Deus E a gente refletiu o significado disso Depois a segunda imagem é O pastoreio Que significa que se ele tem um pastor Nada falta E ele como pastor sabia Que era o pastor Que providenciava o pasto O lugar Para beber água E naquele tempo eu expliquei Que as pessoas não tinham propriedades Para o seu pasto Das suas ovelhas Eles eram pastores nômades Eles iam de lugar a lugar Onde havia pastagem Então eu disse assim Olha, se a ovelha tem um pastor Ela não vai morrer de fome Porque o cuidado do pastor Está providenciando todas as coisas E nós aplicamos isso para a nossa vida Depois olhamos para a cena De caminhada das ovelhas E parar E descobrir o pasto E descobrir onde tem água E é tão gostoso Que eles até descansam E as ovelhas podem deitar-se no pasto E dormir E eu falei sobre isso Que a gente precisa pular no colo do Senhor Jesus E descansar E aí alguém me disse assim Pastor Eu descansei tanto na mensagem da manhã Que eu até dormi Dormi no meio da mensagem Não era bem isso que eu estava falando Mas a ideia é que a gente pode pular no colo do Senhor E descansar nos seus braços E saber que é Ele que está controlando a nossa vida E por fim E por fim nós falamos sobre O pastor que é guia E Ele vai à frente das suas ovelhas E Ele vai E elas vão seguindo o pastor Que a gente pode saber para onde vai De que jeito vai Sem saber exatamente todos os detalhes Simplesmente porque a gente segue O bom pastor que é Jesus Mas eu queria continuar olhando essas imagens E queria ir para o versículo 3 agora Onde a palavra do Senhor diz assim Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Eu não sei se você já pegou no colo Um filhotinho Que de tanto medo de você Das coisas que estão acontecendo Ele fica tremendo nas suas mãos Já viu isso? Você vai lá e pega um filhotinho Não é? E você, ele não conhece direito você E ele tem tanto medo do que está acontecendo Que ele treme tudo A pelezinha, a carne dele está tremendo E aí você aconchega aquele filhotinho Vai falando mansamente com ele Vai acariciando E ele se acalma Eu acho que essa era a cena Que estava na mente de Davi Aquela ovelhinha que está morrendo de medo E o pastor vem E vem cá Chama pelo nome Pega no braço Começa a acariciar Eu não sei se ela ouviu o som Não é? De uma matilha de lobos Eu não sei o que está acontecendo Mas ela está lá tremendo E aí O Senhor está usando essa figura Para trabalhar No coração De Davi Olha eu era o pastor Que podia acalmar As ovelhas E de repente Essa figura Vira uma oração Ele vai agora pedir algo a Deus E ele como ovelha Clama ao Senhor Papai A minha alma está aflita Eu estou com medo Refrigera A minha alma Por amor do teu nome Alguns comentaristas Acreditam Que Davi Estivesse falando A respeito da sua própria morte Outros entendem Que ele simplesmente Estava angustiado Por isso ele se coloca Nas mãos Do seu pastor E pede Papai Refrigera A minha alma E fica implícito Que da mesma maneira Que eu cuidava Das ovelhas E acalmava E refrigerava A alma Das minhas ovelhas Refrigera A minha alma Era como se Davi Estivesse dizendo Papai Eu preciso Do teu carinho Eu preciso Do teu toque Eu preciso Do teu abraço Eu preciso Ouvir a tua voz Eu preciso Da revelação Da tua presença É uma coisa Estranha isso Porque O Senhor já falou Para nós Não é Há uma promessa Do Senhor Jesus Eis Que estou convosco O quê? Até quando? É promessa Do Senhor Jesus Você sentindo Ou não sentindo Ele não vai mentir Ele vai estar presente Mas tem uma coisa Estranha Do coração Humano Apesar de eu Saber Que ele está presente E apesar De eu Crer Que ele está presente Eu preciso Sentir A revelação Da presença Dele na minha vida Outra vez Eu preciso Experimentar Outra vez O derramar Do seu espírito Eu preciso Ouvir A voz Do meu Senhor De novo E sabe Aquilo que O Paulo Davi Falou hoje Quando a gente Não sente Apesar da gente Saber E apesar Da gente Crer A gente se sente Como aquela ovelhinha Que está tremendo Que a carne toda Está tremendo E a gente está dizendo Senhor Outra vez Por misericórdia Me pega no teu colo E refrigera A minha alma E o interessante Que as vezes A gente não está Nem pedindo Que a gente Veja naquele instante O milagre É claro que a gente Está pedindo milagres A Deus Intervenção de Deus Mas naquela hora Não é o importante O importante A gente Sentir que o Senhor Está conosco E é isso Que traz Paz A nossa alma Eu acho que Davi Estava pensando A respeito disso Ele estava se vendo Provavelmente Nas limitações Da sua velhice Eu creio Que ele estava pensando Na sua morte Porque o versículo seguinte Vai falar Do vale Da sombra Da morte E ele está dizendo Senhor Eu preciso Da revelação Da tua presença E é interessante Que a força O poder Do seu Clamor Não está Nos feitos De Davi Não está Na fé Que Davi Podia ter Porque as vezes Em alguns momentos De aflição Nem sempre A gente consegue Romper em fé Você já teve Momento De aflição Que você não Conseguiu Romper em fé E aí então Ele vai colocar A força Dessa oração No nome Do Senhor Por isso Ele vai afirmar Por amor Do teu Nome E aqui tem Uma coisa Tremenda Tremenda Pois um dia Na vida De Davi E na vida De toda Ovelha Do Todo Poderoso Ele colocou O seu Nome Sobre nós Eu sou Sua Ovelha E o Senhor É o meu Pastor Então Senhor Não é porque Eu sou forte Não é porque Eu tenho fé Não é porque Eu já conquistei Cidadelas E ganhei guerras É porque um dia O Senhor colocou O seu nome Sobre a minha vida Tem misericórdia De mim E honra O teu Nome Há orações Que Deus Vai responder E eu vou dizer Para você Não é porque Você Seja uma pessoa Cheia de fé Com certeza Há orações Que Deus Vai responder Não é porque Você Seja alguém Que merece Alguma coisa De Deus Porque eu costumo Dizer que se Deus te desse O que você Merecia Você ia para o inferno Imediatamente Porque a Bíblia diz O salário do pecado É a morte E a Bíblia vai dizer Que não tem Ninguém Que não seja Pecador Mas Deus Nos amou De tal maneira Diz a Bíblia Que Ele Não apenas Morreu Na cruz do Calvário Por nós Jesus Não apenas Morreu Na cruz do Calvário Por nós Mas Ele Colocou A autoridade Do nome Dele Sobre A nossa vida E algumas Vezes Ele vai Responder A sua oração Por causa Do nome Dele Que foi colocado Sobre a sua vida Ele honra A promessa Que Ele fez Ele honra A graça Que Ele derramou Ele honra O nome Dele Empenhado E é nesse sentido Que Davi Está falando Senhor Eu estou aflito E se eu for olhar Para os meus merecimentos Eu estou é perdido Porque eu sei Quem eu sou Eu sou Pecador E olha Davi Tem os seus pecados Escritos na Bíblia E alguns São Cabeludos Fala a verdade E se Ele fosse Ele fosse dizer Olha Não Eu quero pedir Senhor Que o Senhor Ouça a minha oração Por amor Do teu nome O teu nome O nome Que representa A tua pessoa O nome Que representa A tua fidelidade O teu amor São O que Podem É o nome Dele Que pode Refrigerar A minha Alma Aflita É interessante Porque A gente conecta O Velho Testamento Com o Novo Testamento E o Novo Testamento Vai nos ensinar Sobre o poder Do nome De Jesus É incrível A gente ora Ao Pai E tem livre Acesso Ao trono Da graça Por causa Do poder Do nome De Jesus A gente pode Repreender Castas Demonícadas Por causa Do nome Do poder Do nome De Jesus Ele está Dizendo Olha Eu vou Cuidar Da tua Alma Aflita Porque eu Coloquei O meu Nome Sobre você Se você É a ovelha Do Senhor Se você Já entregou A sua Vida A Jesus Se você Não está Desgarrada Do rebanho Porque a ovelha Desgarrada Está perdida Então o nome Do Senhor Está sobre você E é por amor Desse nome Que a fidelidade Dele vai se derramar Outra vez Sobre a tua vida E Davi tinha Tanta certeza Disso Que nessa hora De aflição Ele está dizendo Por amor Do teu Nome E é hoje Que eu quero desafiar Você É por amor Ao nome Dele E pelo poder Do sangue Que ele verteu Na cruz Que você Busque do Senhor A alma Que pode ser Refrigerada E a paz Que só ele Pode derramar Na sua vida Eu acho que eu E você Precisamos fazer Essa oração Refrigera A minha alma Por amor Do teu nome Mas ele continua E aí Uma outra cena Vem à mente dele E a cena É o verso 4 Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam E é interessante Que a partir Desse versículo O cenário Vai se transformando O que eram Vívidas Imagens Do passado Pouco a pouco Vão se tornando Imagens Do presente E imagens Do futuro E a oração De Davi Que era Refrigera A minha alma Agora muda E tem Uma intensidade E o que ele vai Enxergar aqui É o vale De sombra E de morte Que estava Diante dele Alguns comentaristas Entendem que ele Falava da escuridão E dos perigos Alguma coisa Que estava acontecendo Com ele Outros De que ele Se lembrava Daquelas Pequenas Trilhas Que cortavam As montanhas Do deserto Da judéia É interessante Porque no deserto Da judéia Não tem dunas São desertos De terra E você tem Pouca vegetação E tem Uma cadeia De montanhas Entre Jericó E Jerusalém E a subida Dessa montanha Era feita Por trilhas Porque havia Um vale No fundo Daquele lugar Que era Uma estrada Aberta Mas essa estrada Aberta Ela corria Um grande perigo Se caísse Uma chuva Temporã Ele inundava E virava Um rio Então se você Tivesse caminhando No fundo Do vale Você podia ser Pego Pela Enxurrada Então as pessoas Seguiam Uma trilha Que ia Contornando As montanhas Era uma trilha Pequenininha Tá E aí o pastor Ia na frente Das ovelhas As ovelhas Iam seguindo Tá E Se fosse o final Da tarde Se você Olhasse do seu lado Direito Tinha um Despenhadeiro E você Não conseguia Enxergar O fundo Do vale Era escuro E então Alguns Estavam dizendo Assim Olha Davi Estava se Recordando Do vale De sombras E de morte Desse caminho Que ele fazia Com as suas ovelhas É interessante Que naquelas trilhas Foi construída Uma estrada Hoje Que liga Jericó A Jerusalém É um caminho Antigo Essa estrada Gente É emocionante Andar naquele negócio Porque a roda Do ônibus Parece que vai Despencar toda hora Não é Cleide? A gente já andou lá Parece que a roda Do ônibus Vai cair Você olha assim Pela janela Você só vê o buraco Não é? Porque é estreitinha Aquela estrada E olha que ela é larga Agora Porque naquele tempo Era só uma trilha E aí Davi Davi provavelmente Estivesse se recordando Disso Mas essa imagem Na mente dele Está conectada Também Com um outro sentimento Que é o sentimento Da morte Porque esse vale De sombra De sombra Era uma expressão Do velho testamento Para o Sheol O Sheol Era na mentalidade Do antigo testamento O lugar Dos mortos O mundo Dos mortos E ele era Descrito Dessa maneira O vale De escuridão E de sombras Por exemplo O livro de Jó Capítulo 10 Verso 21 Vai dizer assim Antes que eu vá Para o lugar De que não voltarei Para a terra Das terras E da sombra Da morte E ele está falando Do Sheol Então alguns comentaristas Dizem assim Não Ele não está Só lembrando Dessa estrada Mas ele já está Velhinho A sua alma Está aflita E ele está pensando Na morte E aí eu creio Que as imagens Outra vez Se misturam E ele volta Do deserto Da judéia E ele começa Ver O entardecer Da sua própria vida A única coisa Que permitia Que as ovelhas Andassem Naquele caminho Era o pastor Que ia à frente Delas E tinha uma ovelha Guia Eu falei sobre A ovelha guia Hoje de manhã Ela ia Bem pertinho Do pastor E ela que encorajava As outras ovelhas A segui-la E era interessante Que nesse vale A ovelha guia Tem medo E ela Treme Às vezes E aí o pastor Que está caminhando Na frente dela Coloca a vara Sobre o dorso Da ovelha E vai conversando Com ela Pode vir Vem Estou aqui Estou aqui Na tua frente Pode vir E aí a vara E o cajado Do pastor Davam Consolação Ao coração Da ovelha Guia E todas as outras Iam atrás dela E essa cena E essa cena Inclusive Inclusive Ovelhinha Nunca está preparado Nunca está preparado Para essas perguntas Se você não for A graça De Deus Você não tem jeito Ela dizia assim Pastor Pastor Morrer 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 dói Eu sei que eu vou morrer Mas eu estou com medo Não da eternidade Eu estou com medo De doer a morte O que é que você responde Complicado Não sei Depende Não sei Aí eu disse para ela Filha Eu não sei Te responder isso Não sei se dói Ou não dói Eu não sei Como é que vai ser Mas eu posso dizer Para você O que eu sei Quando chegar a hora De você partir Antes dos seus olhos Fecharem O teu senhor E teu salvador Não vai mandar Nenhum anjo Te buscar Ele mesmo Vai vir aqui E vai buscar você E vai levar Você Para os lugares Celestiais Que ele prometeu Que daria Para você Eu não sei Como é que vai ser Eu não tenho Como te explicar Mas eu sei O que está escrito Na palavra de Deus Que essa promessa Ele vai cumprir Na tua vida Eu acho que era isso Que Davi estava Buscando de Deus Ele dizendo Senhor Quando eu atravessar O vale Da sombra Da morte O senhor Vai estar comigo E a tua vara E o teu cajado Vão me consolar Há um texto Na Bíblia Que sempre Me impressionou Ele diz assim Prepara Ó Israel Para te encontrares Com o Senhor Teu Deus Eu sei que esse Não é o tema Mais agradável De sermão Não é Vou chegar para você Você vai morrer Você já pensou A visita pastoral Que foi feita Por Isaías Para Ezequias Prepara tua casa Porque Deus Já disse Que você vai morrer Você está lá O cara está doente Vim aqui dizer Que você vai morrer E aí ele vai Vira o rosto Para a parede Começa a chorar E fala com Deus Isaías desce As escadas Do palácio Quando ele está Lá embaixo O senhor diz Volta lá E diz para Ezequias Que eu ouvi A oração dele E vi o choro dele E estou acrescentando Mais 15 anos A sua vida Eu acho tremendo isso Porque não importa O momento Nem o tipo de vale Nem o que esteja acontecendo Essa figura É a figura De quem caminha Com o senhor O senhor está comigo A vara dele E o cajado dele Me consolam Eu posso andar Pelos vales escuros Da vida Inclusive Na minha morte Porque eu sei Quem é o meu senhor E a minha fé Não é apenas Para as coisas Que estão acontecendo Hoje e agora Porque querido Se a sua fé É apenas Para as coisas Que estão acontecendo Hoje e agora Você vai perceber Que amanhã Você vai precisar De tudo de novo Se você está doente E precisa de uma cura Amanhã você vai sarar E vai ficar doente De novo meu filho Não tem jeito Porque aqui dentro Dessa carne Tem morte E um dia A gente vai morrer Mas se o senhor É comigo Eu vou atravessar Os vales Da minha vida Mas o senhor Vai me levar Para a sua eternidade Essa é a sua promessa A salvação Eterna De Cristo Jesus É algo Tremendamente Real Para aqueles Que andam No senhor A certeza Da vida Eterna Se alguém Pergunta Para alguém Que anda Com Jesus Para onde você vai Depois de morrer Ele vai dizer Eu tenho certeza Que eu vou para o céu E alguns ouvem isso E dizem assim Isso é orgulho É nada É promessa É promessa de Deus E é o testemunho Do espírito No meu coração Eu não vou para o céu Porque eu sou bom Ele sabia Que ele não era bom Você conhece Os pecados de Davi Estão na Bíblia Mas ele conhece A promessa Do senhor A misericórdia Do senhor O perdão Do senhor E ele pode dizer A tua vara E o teu cajado Me consola A gente nunca está Preparado Para enfrentar A morte Nem de pessoas Que a gente ama Mas se o senhor Está conosco A gente nunca Está sozinho Porque ele Vai caminhar Com a gente E as promessas Eternas dele Vão se cumprir Na nossa vida Por isso Não importa O tamanho Da escuridão Que cerca Um servo de Deus Mesmo que ela Seja escura Como a morte Nada poderá Separá-lo Do amor Do seu salvador E nada Poderá Separá-lo Do seu pastor E foi isso Que o apóstolo Paulo falou Em Romanos 8 Ele diz assim Pois eu tenho A certeza De que nada Pode Nos separar Do amor De Deus E ele começa Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem outras autoridades Ou poderes Celestiais Nem o presente Nem o futuro Nem o mundo Lá de cima Nem o mundo Lá de baixo Em todo o universo Não há nada Que possa nos separar Do amor De Deus Que é nosso Por meio De Cristo Jesus O nosso Senhor E o que a palavra De Deus está dizendo É se você Não é ovelha Desgarrada Ele vai estar Nesse vale Também Agora se você É ovelha Desgarrada Você está Sozinho O que significa Uma ovelha Desgarrada Ela está Longe Do seu Pastor Ela está Por conta Própria Por isso Não dá Para ser Ovelha Desgarrada Nessa vida Não A gente tem Que andar Bem pertinho De Jesus Porque se ele For o meu Pastor O que? Nada Você não sabe O Salmo Não? O Senhor É o meu Pastor E? Nada Ele está lá Do nosso lado E aí A gente vai aprender Que com ele A gente pode Enfrentar Toda circunstância E é isso que diz Romanos 8 Então Quem pode Nos separar Do amor de Cristo Serão os sofrimentos As dificuldades A perseguição A fome A pobreza O perigo Ou a morte Em todas Essas situações Temos a vitória Completa Por meio Daquele Que nos amou Ele está falando De Cristo Jesus O nosso Senhor Por isso Não importa O tamanho do vale Nem da luta Nem do problema O que importa É o tamanho Do teu Deus Se ele é o Senhor Todo poderoso Você pode confiar nele Se esse Senhor Todo poderoso For o seu pastor Nem as sombras Da morte Podem tirar de você A vara E o cajado O fim Da jornada A vitória Por toda a eternidade E essa é a promessa Do nosso Salvador E é interessante Que aí A cena muda Muda de novo E parece que agora Davi esqueceu Do pasto Da ovelha Dos caminhos E a cena agora Se projeta Para o futuro E olha só O que diz aqui A Bíblia Verso 5 Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Se transborda Agora a cena Não descreve mais As pastagens Mas agora É a mesa De um banquete Ele se vê Numa mesa De um banquete E eu vou chamar Essa mesa De mesa Da comunhão E nela Davi Não é Davi Que está Oferecendo A refeição Desta Santa comunhão Sabe Quem é Que está colocando A mesa? O pastor O Todo-Poderoso Que o convidou Para a sua mesa E é interessante Porque na cultura Oriental Convidar alguém Para comer Consigo É um símbolo De compromisso De amizade É um símbolo Até de proteção Pois o hóspede Deve ser Protegido Pelo seu Obrei Seu hospedeiro Segundo aquela cultura E Davi Está dizendo Que Esta mesa Do Senhor Colocada Para ele Não era algo Privado Mas era público Porque quem Estava olhando De longe Ele sentado Na mesa Eram os seus Inimigos Que perceberiam Que ele era Convidado A mesa Do Senhor E que ele Era um Protegido Da sua casa Talvez Davi Estivesse Lembrando De alguns Momentos Da sua vida Em que As pessoas Em geral E os seus Inimigos Em particular Achavam Que não Havia lugar Para Davi Na mesa Do Senhor Que por causa Das circunstâncias Das lutas Que ele Estava Enfrentando Da aparente Vitória Dos seus Inimigos Ele já havia Sido expulso Da mesa Do Senhor Eu creio Que ele Estava Recordando Quem sabe As palavras De Simei Uma vez Davi Estava fugindo Do seu filho Absalão E ele Passou pela Propriedade De um homem Chamado Simei E Simei Disse o seguinte Segundo Samuel 16 Ele Amaldiçoou Davi E disse Fora daqui Assassino Criminoso Você tomou O reino De Saúl O Senhor Deus O está Castigando Por você Ter matado Tantas Pessoas Da família De Saúl Agora Deus Entregou O reino Ao seu filho Absalão E você Está Arruinado Seu assassino E então Davi E os seus homens Continuaram O seu caminho E Simei Também Ia Ao lado Caminhando Pelo monte Amaldiçoando Jogando Pedras E terra Em Davi Você pode imaginar Essa cena Ele está Fugindo A sua guarda Pessoal Está do lado Dele E esse homem Está numa Colocação Mais alta Ele está Aqui embaixo E ele está Gritando E essa voz Está ecoando Naquele vale E ele começa A pegar pedra E quando Acabam as pedras Ele pega Torrões De terra E começa A lançar E dizendo Não tem lugar Diante de Deus Para você Se você acha Que você ainda É ungido De Deus Você não é mais Não tem lugar Na mesa De Deus Para você Eu acho Eu acho Que nessa hora Davi estava Pensando assim Louvado seja O teu nome Pai Porque O senhor Coloca uma mesa Diante de mim Na presença Dessa gente Que não acredita Que haja lugar Para mim Na tua mesa Só para que eles Vejam Que eu sou Teu servo Ungido Do senhor Eu creio Que naquele dia Ele também Recordou A oração Que ele fez A noite E essa oração Está registrada No salmo 3 E ele diz assim Mas tu senhor És o escudo Que me protege E és a minha glória E me fazes Andar de cabeça Erguida Naquela noite Depois de ouvir Todas as palavras De cimei Ele vai Se esconder E ele ora E a presença Do senhor Se revela E diz assim Senhor Eu só vou conseguir Dormir essa noite E eu só vou poder Andar de cabeça Erguida Porque o senhor Está comigo A tua presença Se revela Nessa hora Para mim E o senhor É a minha glória Não a coroa Que eu deixei lá Em Jerusalém Porque nem Está mais Sobre a minha cabeça Eu acho Que ele podia Se ver Como o servo Do senhor Que foi convidado A sentar-se À mesa E aquele Que é servido Pelo amor Amor e graça Quem convidou A tomar A tomar assento Na mesa E chamou Essa mesa De mesa Da comunhão Você lembra De uma cerimônia Que a gente faz Todos os meses Aqui na igreja Que a gente chama De ceia do senhor Quem convidou Quem convidou Quem convidou Quem convidou Você para sentar-se Na mesa De Deus Que não é da igreja Nem do pastor Jesus E quando você recebeu Jesus como senhor E salvador Da sua vida Ele disse Olha Eu quero te convidar A sentar na minha mesa E ele prepara Os elementos Que vão ser servidos Nessa mesa Nesse banquete De graça E misericórdia O pão E o vinho Que simbolizam O que? O corpo E o sangue De Jesus Vertido na cruz Do calvário E cada vez Que você vem A esse culto E celebra A ceia do senhor O senhor está dizendo Para você Vem cá meu filho Porque eu Preparei A mesa do banquete Para você E você É meu convidado E eu vou fazer isso Diante dos inimigos Espirituais Anjos e demônios Caídos Estão olhando E vendo você Sentado na mesa Do senhor Está entendendo? Às vezes até Essa materialização Daquilo que é Graça de Deus Se revela em graça Na sua vida E gente que não vai entender O que está acontecendo Com você Vai dizer Tem alguma coisa de Deus Na vida dessa gente Porque o senhor Te convidou Para sentar-se Na mesa dele Que coisa linda Tremenda Deus um dia Nos transformou De inimigos Dele Em seus amigos E 2 Coríntios 5 Vai dizer assim Quem está Unido com Cristo É uma nova pessoa Acabou-se o que era velho E já chegou O que é novo E tudo isso é feito Por Deus O qual por meio De Cristo Nos transforma De inimigos Em amigos Em amigos Dele E Deus Nos deu A tarefa De fazer Com que os outros Também sejam Amigos Dele E a nossa Mensagem É esta Deus Não leva Em conta Os pecados Dos seres humanos E por meio De Cristo Ele está fazendo Com que eles Sejam Seus amigos E Deus Nos mandou Entregar a mensagem Que fala Da maneira Como Ele faz Com que eles Se tornem Seus amigos Portanto Estamos aqui Falando em nome De Cristo Como se o próprio Deus Estivesse pedindo Por meio De nós Em nome De Cristo Nós pedimos A vocês Que deixem Que Deus Os transforme De inimigos Em amigos Dele Amigos Que podem Sentar-se A mesa Da sua Comunhão Amigos Que até Os espíritos Malignos Podem ver Que são Amigos Do Senhor Protegidos Do Senhor Mas termina Aqui Eu vou terminar Com esse texto Com a continuação Ele diz assim Preparas uma mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Ele não só convidou Davi Para sentar Na mesa Da comunhão Enquanto Ele está Comendo E essa é a cena Que está lá O Senhor Vai lá E derrama O óleo Da unção Sobre a cabeça De Davi Eu acho Que ele está Lembrando outra vez De quando Natan Foi na sua casa E ele era Jovenzinho E Natan Falou para o pai Dele Gessé Olha Deus escolheu Um dos seus filhos Para ser rei de Israel E o pai Começa A colocar Na ordem Samuel Perdão Samuel Natan Foi o que falou Do pecado Eu errei aqui Perdão Samuel vai lá E fala isso E de repente O pai vai colocando Na ordem Na ordem Que ele imaginava Que podia ser rei Vai um filho Outro filho E ele vai ficando Frustrado E aí Samuel pergunta assim Tem Tem mais alguém Tem mais algum filho Aqui Ah tem um Que está lá Cuidando das ovelhas Manda buscá-lo E aí Então Alguém diz assim Davi Vem rápido Vem Vem menino Vem O profeta Quer falar com você E ele chega Eu imagino Não está na bíblia Que é da minha cabeça Ele chega assim Tudo meio avoroçado O que está acontecendo E Samuel pega Aquele chifre Cheio de azeite Perfumado E derrama Sobre a cabeça dele E diz Hoje O Senhor Está te ungindo E gente Isso é uma coisa Muito séria Porque no Velho Testamento Só tinham Três pessoas Que podiam ser Ungidas Com esse óleo Da unção O sacerdote O profeta E o rei Porque eles eram Os separados Por Deus Os escolhidos De Deus E aí Davi está dizendo assim Louvado seja o teu nome Porque eu estou sentado Na mesa da comunhão Mas o Senhor Derramou Sobre mim O óleo da unção E o óleo da unção Que se derramava Da cabeça E ia até o pé Não era só Um sãozinho Que a gente faz agora Não Passa um pouquinho De óleo De óleo Na testa Eles pegavam Um negócio E derramava Na cabeça Aquilo ia escorrendo Até o pé Para representar O revestimento Do Espírito O Espírito Envolvendo a vida E aí Ele está dizendo O Senhor está derramando De novo a sua unção É impossível Não conectar isso Com a mesa do Senhor No Novo Testamento Sabe O Senhor Não apenas nos chamou Para sentarmos A sua mesa Onde ele colocou O pão E o vinho Mas todos quantos Assentam-se Na sua mesa Vão ser ungidos Pelo Espírito Santo Da promessa Que é derramado Sobre a sua vida E aí Deus abre as janelas Dos céus E começa a derramar Derramar O Espírito Santo Sobre as nossas vidas Um são Somos revestidos Da graça Da graça De Deus E a cena Continua E a cena Que ele olha Assim É como se Alguém Estivesse derramando E ao mesmo tempo Esse derramar Fosse encher Um copo E ele pega E ele pega agora E começa A encher O copo Deus está enchendo O copo Mas ele não para E esse copo Transborda E começa E começa a espalhar Tudo E ele está dizendo Sabe A unção Que Deus está derramando Sobre a minha vida É tão abundante Que não para Ela se espalha Ela alcança Outros É assim que Deus Está trabalhando Na minha vida E na sua vida E ele vai terminar Com duas afirmações Tremendas Certamente Que a bondade E a misericórdia Do Senhor Me acompanharão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para tudo sempre E ele diz assim Senhor Quando eu levantar Dessa mesa Quando eu sair Da mesa da comunhão Ainda que a comunhão Não saia Da minha vida A misericórdia Do Senhor E a graça Do Senhor Vão me acompanhar Onde eu for Cada dia Quando você se acorda A misericórdia Do Senhor Diz a Bíblia Se renova Na tua vida A cada manhã A bondade Do Senhor Não se afasta E sabe o que é tremendo? É que mesmo Quando eu sou infiel Deus Continua A ser Fiel E aí só tem Uma resposta A resposta é Eu vou habitar Na casa Do Senhor Para todo sempre Como eu posso Sair da presença Desse Deus Como eu posso Abandonar O pastoreio Do meu Senhor Como eu posso É uma loucura É uma insanidade E então eu vou habitar Na tua casa Enquanto as minhas pernas Me levarem lá Mas eu vou Eu vou continuar Habitando na tua casa Quando as minhas pernas Não me levarem Mais Porque eu vou estar Na tua presença Por causa da tua Bondade E misericórdia Para todo sempre Nessa noite Eu queria orar Com você Como a gente Sempre faz No final do culto A gente ora Por pessoas A primeira oração Que eu acho Que todos nós Precisamos fazer É a oração Da gratidão O Senhor Te convidou Para a mesa Dele Tem coisa Mais preciosa O Senhor Decidiu Dar para você O reino Dele Tem coisa Mais tremenda Não importa Onde você esteja Ele pode Refrigerar A sua alma Não importa Se você está No vale escuro Ou se você está Nos pastos Verdejantes O Senhor É o seu pastor Não importa Se você está No começo Ou no fim Da vida O Senhor É aquele Que derramou A unção Sobre você E não vai retirá-la Mas a segunda oração E essa eu quero Fazer com você É porque Às vezes A gente está Caminhando pela vida E a gente Se desgarra Do rebanho De Deus E a gente Para de caminhar Com as nossas Próprias pernas A casa Do Senhor A gente Para De sentar-se A mesa Da comunhão A gente Para As vezes A gente Para Porque tem Dores Dentro da alma Que a gente Não consegue Entender E não Deixa Deus Tratar As vezes A gente Separa Da comunhão Por causa Do pecado Que entra Na nossa vida E a gente Ama mais O pecado Do que o Senhor Da comunhão As vezes A gente Se separa Porque a gente Ama mais As coisas Que estão Passando Pela vida Que vão Passar Do que a glória Daquele Que nos chamou Para toda a eternidade Caminhar com ele Então hoje Eu queria orar Por aquela ovelha Desgarrada Eu me lembro De uma vez Que eu fui Conversar Com uma moça Que eu tinha Batizado Discipulado E ela tinha Se afastado Do evangelho E ela tinha Caminhado Por caminhos Que não eram Os caminhos Do Senhor Para a vida Dela E eu fui Começando A conversar Com ela A respeito Desse pastoreio Da necessidade Dela voltar E ela Chorando Disse para mim Assim Pastor Eu sou Uma ovelhinha Enroscada Dos arbustos E não consigo Sair sozinha Eu preciso Do pastor Me tirando Eu estou Cheia de carrapicho Sabe o que é carrapicho? Aquele negócio Que gruda Não é? Na roupa da gente Dá um trabalho Para tirar E imagina Na lã da ovelha Eu estou Cheia de carrapicho E eu não consigo Tirar Será que Jesus Pode tirar O carrapicho Para mim? Eu falei Você não conhece O poder E a graça De Jesus Você é ovelhinha Dele Ele vai Desembaraçar Você Vai tirar O carrapicho É muito É muito gostoso Porque Ela mora Num outro País Hoje Mas continua Sendo minha Ovelhinha E é tão gostoso E é tão gostoso De ver Ela com toda A sua família Com as suas Próprias Pernas Indo a casa Do Senhor E agora A geração Seguinte Honrando Ao Senhor Hoje eu queria Orar com você Quem sabe Você é essa ovelha Que está desgarrada Está Enrolada Pela vida Cheia De carrapicho Se o Senhor É o teu pastor Nada Vai te faltar Quem sabe Você está no meio Do vale Sombrio Você precisa Da vara E do cajado Do Senhor Que te console Se a tua alma Está aflita É a palavra E a presença Do Senhor Que refrigera A tua alma É Ele Caminhando Na tua frente Que vai Te ensinar O caminho Da justiça E Ele faz isso Só por causa Do amor Que Ele tem No nome Dele Sobre a tua vida Se hoje Jesus está falando Ao seu coração Você está ouvindo A voz do Espírito Eu queria convidá-lo Para vir aqui a frente Para a gente orar juntos Eu sempre explico Por que a gente faz isso Não é porque Esse lugar aqui É mais poderoso Porque a mão do pastor Não É que se a gente Está ouvindo A voz do Senhor A gente tem que responder Porque A ovelha Conhece a voz Do seu pastor E quando ela escuta Ela vai Agora se você Quer ser uma ovelha Desgarrada Você vai ouvir A voz do pastor E não vai ouvir E se você não ouve Se você não atende Aqui não tem Um pincel Você não vai atender Lá fora Então se hoje Você está ouvindo A voz do Senhor A Bíblia diz Não endureça O seu coração E venha Há alguém A quem o Espírito Santo Está falando Nessa noite Está precisando Se entregar Está precisando Se colocar Nos braços De Jesus Outra vez Vai saindo Do seu lugar Agora Vem você Vem a sua casa Vem a sua família Porque esse é tempo Da gente se colocar Nas mãos Do Todo-Poderoso Se você está lá em cima Pode vir Se você está aqui embaixo Pode vir Eu sei que tem povo De Deus aqui Então quem é O povo de Deus Que ele está chamando Vem para cá Eu sou O Senhor está falando comigo Vem para cá Em nome de Jesus Vai saindo Vai Pede licença Vem para cá Em nome de Jesus Pode vir Lá em cima na galeria Tem povo de Deus também Vem para cá Desce por essas escadas aqui Da frente Você já vai sair aqui na frente A gente vai estar juntos aqui Dizendo Eu preciso do meu pastor Eu preciso do meu pastor Eu preciso do meu pastor E eu não estou falando De um pastor de carne Não Porque esse daqui Vai falhar muito com vocês Mas de Jesus O nosso bom pastor Quem mais O Espírito Santo Está falando Pode vir Em nome de Jesus Esse é tempo Da gente vir Para a mesa da comunhão Quem te convidou Para essa mesa Foi o próprio Deus Esse é tempo De ele derramar O óleo da unção Sobre a tua cabeça Esse é tempo De ele acariciar As suas costas Como um pastor Acaricia a ovelha aflita Esse é tempo Do Senhor Na minha vida E na tua vida Como eu preciso Desse Senhor Como você precisa Desse Senhor E a gente vai caminhar Na presença dele juntos Não é? E é tão tremendo isso É tão carinhoso isso Ele nos conduz Com mansidão Diz a palavra Mansamente Ele nos leva As águas tranquilas Pode vir Tem povo de Deus Chegando aqui Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Aleluia Aleluia Vamos orar juntos Tá? O Senhor É o meu pastor E o que? Nada me faltará Nada Hoje o Senhor Está te dizendo Senta na minha mesa Eu vou servir você hoje Vou te servir Com a minha graça Com a minha misericórdia E vou derramar Uma graça tão grande Que vai transbordar Porque eu sou O teu Senhor Então a primeira oração É a sua Se você estava Meio desgarrado Quem sabe Até encarrapichado Tá? Fala pra ele Senhor Eu quero ser tua ovelha Não desgarrada Toma-me nos teus braços Porque quem sabe Você não consegue Nem andar sozinho Pra esse caminho De volta Então coloca a tua vida Na mão do Senhor Fala com as tuas palavras Isso pra ele Conta a tua história Pra ele Eu não sei a tua história Você conhece Conta a tua história Pra ele Diz Senhor Tu conheces Isso Aquilo Aquilo Outro Às vezes Tem marcas Aí no teu coração Que tem Machucado Você Conta E pra ele Poder tratar As tuas feridas E deixa ele Trabalhar No teu coração Quero orar Com você Agora Pai querido Essas pessoas Estão aqui Porque como Ovelhinhas Tuas Elas ouviram A voz Do pastor Jesus E elas estão Aqui pra dizer Jesus Eu quero Estar No teu Rebanho Eu quero Me assentar Na tua Mesa Eu quero Senhor Ver o óleo Da unção Do teu Espírito Sobre a minha Alma Eu quero Senhor Que a tua Vara E o teu Cajado Me consolem Eu quero Senhor Que a alma Aflita Possa ser Tratada Vem Senhor Ó Pai Em nome De Jesus Começa A derramar Do teu Espírito Santo Aqui O Espírito Que consola O Espírito Que sela O Espírito Que unge Que separa Que derrama Graça O Espírito Senhor Que não nos Deixa órfãos Nesta vida Ó Pai Que esse derramar Seja tão Profuso Tão Tremendo Que se espalhe Ao redor Desses teus Filhos Que a casa Dele seja Bendita Que os Filhos Sejam Benditos Assim como O Senhor Fez com Davi Eu acho Que ele Pensava Nisso Porque o Senhor Prometeu Que não Faltaria Descendente Dele No seu Trono Ó Pai Era uma Benção Que se Espalhava Pelos Anos Ó Pai Derrama Essa Benção Sobre Os Teus Filhos E que O selo Do teu Espírito O poder Do nome De Jesus E a ação Remedora Do sangue De Cristo Esteja Com eles É aquilo Que eu oro Em nome De Jesus Amém Todo povo De Deus Vai ficar De pé Para a gente Encerrar Esse culto E eu queria Dizer Para você O seguinte As vezes Na jornada Da fé A gente Precisa de Pessoas Que orem Especificamente Pela gente Eu orei Aqui Coletivamente Mas as vezes A gente Precisa de Alguém Que ore Pela gente Então Eu quero Te dar Essa oportunidade Se você Quiser Não é Obrigado Tá Se você Quer que Alguém Ore Por você Especificamente Você Abrir teu Coração O que Está Acontecendo Nessa Hora Você Veio Aqui Está Com tanta Coisa Aqui Dentro Tá Então Eu vou Pedir Para você Se você Tem Esse Desejo Para Daqui a Pouquinho Quando a A gente Começar A cantar Você Sair Por aquela Porta Lá Não é O lugar Mais Confortável Do mundo É uma Garagem Tá Mas a Gente Vai ter Privacidade Você Está Entendendo Você Vai Poder Sentar Do lado De Alguém As Mesas Lá Não Tem Mesa Tem Uma cadeira Olhar De Frente Para Outra Para Então Se você Quiser Tá Quando a gente Começar A cantar Você Vai Sair Por aquela Porta Lá Tem Um Pessoal De Coletinho Vermelho Que Vai Orientar Você Lá Tá Outra Coisa Às Vezes Você Está Voltando Para o Senhor Né Está Nessa Jornada De Voltar Para a Casa De Deus E A gente Não Sabe Os Próximos Passos O que Que Eu Faço Agora Qual O Próximo Padrinho Tá Uma Mulher Que Vai Acompanhar Uma Mulher Vai Ser Tipo Uma Madrinha Tá Que Vai Estar Dizendo Filha Ó Próximo Passo É Esse Vamos Fazer Assim Vamos Caminhar Junto Palavra De Deus Diz Isso A gente Tem Um De Dúvidas Né E A gente Vai Ter Um Alguém Acompanhando A Gente Sabe Que É Bonito Nessa História É Que Hoje Alguém Vai Acompanhar Você Se Você Quiser Amanhã Se Deus Quiser Você Vai Acompanhar Alguém Porque No Reino De Deus É Assim A gente Recebe A Graça Mas A gente Não Pode Ficar Egoisticamente Com Essa Graça A gente Tem Que Repartir Essa Graça Então Quando A gente estiver Cantando Essa Canção Eu Convido Vocês Que Desejarem Ou Uma Coisa Ou Outra Ou As Duas Coisas Tá A Irem Saindo Por Aquela Porta Ali Junto Com Aquele Pessoal Que Está De Vermelho Eu Vou Convidar Os Pastores Que Estão Aqui Tá Para Irem O Michel Vai Ficar Aqui Porque A gente Vai Orar Por Ele Aqui Que Ele Fez 33 Anos Hoje Está Fazendo 33 Anos Tinha Gente Falando Que Você Tinha 40 Anos Rapaz Só 33 Tá Então Tá Bom A gente Quer Orar Por Ele Aqui Tá Mas Os Demais Pastores Que Puderem Os Diáconos Que Estão Aqui Os Supervisores Líderes De Céu Que Puderem Ir Para Orar Para Esse Momento De Intercessão Com Aqueles Que Quiserem Vão Estar Lá Com Você Tá Bom E A gente Vai Estar Caminhando Juntos Nessa Jornada Da Fé Tá Bom Agora Lembra Disso O Senhor É O Que Meu Pastor E O Que Fala Com Convicção O Senhor Meu Pastor E Nada Me Faltará Então Vamos Adorar Deus Dá A mão Para Quem Está Perto De Você Aí E Se Você Quiser Pode Ir Se Você Não Quiser Pode Voltar Ao Seu Lugar Não Tem Problema Faz O Que Está No Seu Coração Conforme Aquilo Que Está Na Vamos Adorar Deus Juntos Quanto A gente Adora Ao Senhor Já Quero Convidar Para Vim Michel Já Sobe Aqui Depois A gente Vai Orar Com Você Queria Convidar Aqui Solange Antônio Marques Também A família Sobe Aqui Para A gente Orar Com Vocês A Patrícia E Rodrigo Também Estão Completando Sete Anos De Casamento E Também Chega Aqui Para A gente Orar Junto Com Vocês Enquanto Por Esse Tempo Amém Cobre Me Com Tuas Mãos Como Deus Vem Me Esconder Senhor Se o trovão E o mar Seguendo Ferir Sobre a tempestade Eu voarei Se o trovão E o mar Seguendo Vem Esquerir Descansarei Pois Sei Que És Deus Minha alma está Segura em Ti Sabe Sabe Quem Cristo Fui Só Você Se o trovão E o mar Seguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És Em Descansarei Pois sei Que És Deus Descansarei Pois sei Que És Deus Descansarei Pois sei Que És Deus Descansarei Pois sei Deus 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 Aleluia Amém Amém Glória do Senhor Senhor Como é bom poder sair daqui assim As vezes Tem culto que as vezes dá vontade de fazer igual os discípulos viu Fazer uma tendinha Sabe aquela tendinha Vamos ficar por aqui mesmo Mas eu sempre digo que não é isso que Deus tem para a gente Ele fala conosco Ele cuida de cada um de nós Para que a gente possa experimentar isso durante todos os próximos dias que a gente tem pela frente A gente quer orar aqui agradecendo a Deus né Por essa família tão bonita aqui Esse casal está completando 25 anos de casalos querido É uma alegria E a gente só está esperando um terminal discipulado Para batizar a família inteira Olha só que benção né Graças a Deus por isso Está aqui Esse casal também querido Eduardo e a Patrícia Sete anos de casamento também Que alegria a gente poder compartilhar com vocês E o Michel né Michel Chega mais um pouquinho mais para frente aqui Pode chegar mais para frente Michel aí 33 anos né Que benção hein Michel Eu lembro lá dos 16 17 Que benção a gente poder testemunhar aí Essa graça de Deus sobre a tua vida E o canal de benção que você tem sido para todos nós que estamos aqui A geração que você tem deixado marcas preciosas na vida delas Eu sou uma dessas Geração na tua frente Mas você tem deixado marcas preciosas da graça de Deus na minha vida E a gente quer orar por vocês aqui nesse tempo Você pode estender suas mãos para cá E a gente orar pedindo essa benção do Senhor Pai querido nós louvamos o teu nome O Senhor é Deus fiel A tua palavra nos diz que todos os dias A nossa vida estão escritos nos teus livros E nós louvamos a ti por essa família Que está aqui O Antônio, a Solange, os filhos Onde eles testemunham a gratidão Ao Senhor por esses 25 anos De casamento Nós queremos pedir ao Senhor Pai Que a tua benção esteja sobre essa casa Sobre a vida destes filhos Que essa família cada vez mais seja envolvida pela presença preciosa do Senhor Nos desafios, nas crises Nessa situação tão complicada financeira também Que acontece durante esse tempo Nós pedimos ao Senhor Que o Senhor continue sendo o que sustenta esta casa Aquele que provê cada dia E o Senhor Jesus Que tem sido a marca preciosa Através do selo do teu Espírito Santo Na vida deles Dessa entrega tão tremenda Que eles fizeram Dessa mudança radical Que eles têm experimentado Na caminhada contigo Eles vão perceber Que o Senhor nunca falha E o Senhor nunca falta O Senhor nunca chega atrasado O Senhor é Deus sempre presente Pedimos a tua benção Sobre esta casa Oramos também sobre a vida do Michel Pai Sobre a vida da Silvana Sobre esta família também Pedimos a tua benção sobre este lar Muito obrigado Pela unção do Senhor Pela maneira tão preciosa Que o Senhor tem derramado Graças sobre a vida do Michel A autoridade da tua palavra A sua vida de compromisso contigo As renúncias que já foram feitas E eu sei que aqueles que caminham perto do Michel Aqueles que tem a oportunidade de estarem do lado dele Sabe o quanto ele guarda no coração dele O temor ao Senhor E o desejo e a vontade De agradar a ti em primeiro lugar Por isso que agradecemos ao Senhor Por esses 33 anos Mas que os próximos capítulos Que estão escritos No livro que o Senhor escreveu Os termos da vida dele Continue sendo este canal de benção Para nós aqui E que cada vez mais ele experimente Nesta caminhada dele Esta unção e a graça do Senhor sobre ele Oramos também pela vida da Silvana Nesses últimos dias Nesses últimos momentos da gravidez Dessa gestação Onde esta semana está preparado Pai De eles tomarem no braço deles Todo o amor que eles tem tido Já por este bebê que está ali gerado Eles terem o privilégio De receber dos braços do Senhor Nas mãos deles Esta criança Nós pedimos a ti Que quando eles tocarem essa criança Seja já com mão de benção E a benção do Senhor esteja ali Cuida da Silvana durante o parto Coloca ali a tua boa mão Cuida da vida dos médicos Dos enfermeiros Eu sei que o Senhor tem preparado tudo Mas nós pedimos a ti Porque queremos mais uma vez Ver a presença preciosa do Senhor Nesta casa Também oramos nesse momento Pai Pela Patrícia Pelo seu esposo Agradecemos a ti Por esses sete anos de casado Esse casal também Que tem experimentado Marcas tão preciosas Do Senhor na vida deles Acrescenta cada dia mais Que os sonhos Que os projetos Que aquilo que eles tem colocado Como desejos Do coração deles Diante do Senhor Venha como confirmação Da tua benção Sobre esta casa E também nos leva em paz Cada um de nós aqui Nós precisamos do Senhor E com essa palavra Que nos inspira Cuida do nosso coração E da nossa alma Nós saímos daqui Movidos de compaixão Mas também aliviados Do fardo Porque cremos Que o Senhor está conosco Que o Senhor está presente Na nossa caminhada Vai conosco Ou saímos daqui Amanhã Pai Ah Senhor Como eu oro ao Senhor Toda segunda-feira Pela manhã Quando eu acordo Que quando os meus olhos Se abrirem Porque a primeira coisa Que eu possa contemplar Pela fé É a presença do Senhor Ali E o Senhor Sustentando Para durante Todos esses próximos dias E do meu coração Pai E o Senhor sabe Porque o Senhor Sonda meu coração E isso é o que eu desejo Para cada um Dos teus filhos aqui Eles se sentirem Próximos do Senhor Cada dia Desta semana Leva-nos em paz É o que oramos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém querido Não sai daqui Sem desejar Essa graça de Deus Para alguém não Viu Olha o seu lado aí E que a sua semana Seja uma semana De bênção Amém 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 Obrigado.